Quem mora no coração, pega a chave no peito Você não podia ter agido daquele jeito Colocando minhas coisas pra fora sem saber porquê No momento em que cheguei, nada pude fazer Conheço as suas virtudes e seus defeitos E que de uma hora pra outra mudar de conceito Pra quem ama um grande orgulho, cês vai com perdão Ficaria aqui fora esperando uma retratação Pra quem ama um grande orgulho, cês vai com perdão Ficaria aqui fora esperando uma retratação Para quando o céu entender, abrir a porta e me ver De braços abertos vai se rir de mim Com certeza irei dizer que voltarei pros braços de ti Com a certeza que este teu erro não vai repetir Com a certeza que este teu erro não vai repetir Com a certeza que este teu erro não vai repetir Com a certeza que este teu erro não vai repetir Com a certeza que este teu erro não vai repetir Com a certeza que este teu erro não vai repetir Com a certeza que este teu erro não vai repetir Com a certeza que este teu erro não vai repetir Obrigado.